Corpo encontrado aqui no eucalipto de Jacaraípe, um corpo de aparentemente 1,70m, 1,80m, com algema no braço. A equipe aí do delegado da DHPT, presente. Nesse momento eles estão verificando, retirando a algema que se encontra no braço. Aparentemente do sexo masculino, ali está a equipe do Peçanha, fazendo aquele trabalho. Não sei como quebrar o outro mano, tá? Não sei como quebrar o outro mano, tá? Não. Ó. Não tem como quebrar o outro mano, para pegar o outro mano. Fechado, que quebra? Só dá um lugar agora. Se conseguir abrir, melhor. Se conseguir abrir, melhor. Então, tem o carro. Pode abrir, ó. Aí retirou a algema, que estava no braço. Obrigado.